O BG sempre tem economia na pauta, com a alta dos preços dos alimentos e tal, essa loucura toda, claro que todo mundo busca economizar. A Jéssica Cruz é filha de uma especialista, Jéssica Cruz filha de quem é? Da dona Sara, ela nos traz dicas quentíssimas pra que a gente, né Jéssica, possa encontrar essa economia de verdade. Alô Jéssica, seja bem-vinda, boa tarde querida. Oi Sérgio, boa tarde, boa tarde pra você que nos acompanha aqui pela TV Atalaia. Pois é, quem não gosta de economizar, né, ainda mais no tempo que a gente tá vivendo, de muitas altas, né, combustível caro, alimento caro, e aí quando rola uma promoção, o pessoal se interessa mesmo. Prova disso é esse supermercado onde estou, na zona norte de Aracaju, que está com uma promoção, o pessoal tá aproveitando pra fazer aí as compras de forma mais barata, pra abastecer o mês e o alimento dentro de casa. A gente vai conversar com o Paulo Barreto, ele que é gerente regional do supermercado, está aqui pra conversar com a gente. É muito boa essa iniciativa porque a população precisa também comprar mais barato, né Paulo? É isso aí, Jéssica. Hoje Aracaju está em festa, né, Sergipe está em festa, o Nordeste está em festa, o Grande Saldão, 72 horas, onde tem vários itens em promoção, eletro em até 24 vezes sem juros, o bazar em 10 vezes e alimentos, né. Estamos com um leque de produtos aqui promocionados. E aqui no Hiper Norte você consegue ainda comprar seus alimentos e parcelar pra 4 vezes sem juros. Só aqui? Só aqui no Hiper Norte. 4 vezes sem juros. Todo alimento aqui você compra 4 vezes sem juros. No cartão próprio da loja? No cartão próprio da loja. É muito importante isso, né, Sérgio? Pessoal que gosta de dividir o cartão, parcela, então, pra 4 vezes. Mas eu queria que você desse dica de alimento, que eu perguntei a ele, o feijão como é que tá? E a batata como é que tá? Tão barato? Tão barato, tão barato. Preço já mais lixo. Hoje a gente tem a batata, o tomate e a cebola, 1,99. E no cartão próprio, a 0,95 centavos. A gente tem o leite lá, Sereníssima, a 5,79. A gente tem vários itens aqui em promoção. Venha, venha fazer sua compra aqui. Até o dia 7? Até o dia 5. Até o dia 5. Muito obrigada, Paulo, pelas informações. Sérgio, é com você. Aproveite também, viu? Eu falei, eu tô correndo aí, Jéssica. Até o dia 5. Obrigado, Paula. Obrigado, Paula. Obrigado, Paulo. Muito obrigado à nossa querida filha da dona Sara. A dona Sara conhece de economia, indica a gente também pra essa oportunidade fantástica, né? Obrigado, Jéssica. Muito obrigado, querida.